Oi gente, agora é daqui de São José do Rio Preto, você continua a programação junto comigo, meio-dia e quinze, estamos ao vivo. Que o seu dia esteja sendo uma delícia, uma ótima tarde pra você. E ó, fica com a gente que o programa hoje tá demais, dá uma olhada. No programa de hoje, será que o seu filho precisa usar óculos e você ainda não percebeu? A importância da oftalmologia nas crianças. Também vamos falar dos perigos do micro-ondas dentro de casa. O que pode e o que não pode usar nesse aparelho. E também as dicas pra deixá-lo limpinho. Tudo isso aqui no SBT e Você. Esse é o SBT e Você de hoje, então já viu, né? A gente vai aprender muita coisa juntas, se divertir e com certeza informação é o que não falta por aqui. E hoje, claro, tem a caneca com a sua caricatura. Que tal ganhar, hein? Essa daí já é minha. É, agora você vai ter que ficar ligadinho no programa pra ganhar a sua, hein? Três palavras mágicas. Uma no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro bloco. Depois você anota direitinho, manda pra gente no WhatsApp que tá aqui ó, no 17996197821. As três palavras, direitinho, com o seu nome, com a cidade que você mora. Não tenta adivinhar a frase não, tá? Não adianta mandar no segundo bloco. Terceiro bloco, bonitinho. A primeira pessoa que mandar, mais rapidinho, vai ganhar essa caneca aqui ó, presente do SBT e Você. Tá bom? Combinado? Então, vamos começar o programa de hoje falando sobre um assunto super importante ó. Às vezes você que tem filho em casa, criança, você fala, puxa vida, meu filho sempre foi bem na escola. De repente, começou a cair o rendimento. Baixou o rendimento, tá reclamando, o professor já veio falar comigo. Mas eu não consigo descobrir o que que é. Será que não tá precisando de óculos? Vamos conversar com o meu convidado de hoje, o doutor Ronald Bronner. Ele é especialista em oftalmologia infantil. Olha só. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter vindo no programa de hoje, viu? Obrigado a você pelo convite. Imagina, é um prazer. E olha, é difícil a gente saber quando é que as crianças precisam de óculos, né? O pai e a mãe tem que ficar bem ligadinho. Isso que eu falei agora aqui, que a criança começa a ter um baixo rendimento na escola e tal, é um dos sinais? Esse é um dos sinais. Porém, com essa vida corrida de hoje em dia, esse celular, fica um pouco mais difícil porque os pais geralmente estão trabalhando fora, né? Então, as crianças estão com avós ou com outras pessoas ou muitas vezes ficam o dia inteiro na escola. E além disso, com o uso de celular, como o uso do celular, tablet, ele é muito perto, muitas vezes não se percebe que a criança tá com dificuldade, né? Pela distância que fica o tablet e o celular, geralmente a criança não tem tanta dificuldade. Então, hoje em dia, a maior parte das vezes, quem encaminha o paciente pra gente, que desconfia de uma baixa divisão, são os professores. Então, por isso que é importante. Nas escolas, todo ano, principalmente, o ideal seria cada semestre, os professores pegarem os seus alunos, né? Da sua sala, fazer um exame de acuidade visual, né? Ver quanto as crianças estão enxergando e encaminhar pro oftalmologista, aqueles que percebem que tem uma visão pior, né? E a gente foi acompanhar exatamente isso que o doutor falou. Uma escola que fez um mutirão de atendimento oftalmológico. E a gente percebeu lá que esse rendimento realmente tava mais baixo. Os professores perceberam e fizeram esse mutirão. E olha só, vamos lá. Na escola Anjos da Guarda, de 124 crianças, 40 precisavam de óculos. E por causa disso, apresentavam baixo rendimento escolar. Depois que o mutirão de atendimento oftalmológico foi feito na escola, os alunos melhoraram muito. Melhorou muito, né? As crianças passaram a enxergar. Uns que não sabiam ler, passaram a ler. A dificuldade, assim, era imensa, porque eles não enxergavam nada, né? Então, eu trocava as letras e era assim, tinha muita dificuldade mesmo. Esse projeto Novos Olhares foi do Rotary Palácio das Águas. Ele já vem atuando aqui no projeto há alguns anos. E eles nos proporam de vir aqui e levar. Nós levamos, as crianças foram todas lá pro HO. Aí, os doutores fizeram as consultas, foi tudo gratuito. Foi muito proveitoso, assim, muito satisfatório para as crianças, né? O aluno Jonas Góes, de 11 anos, tem miopia e não entendia direito os professores. Antes, eu não conseguia enxergar. Eu pedia para o meu amigo ler, que daí, senão eu não conseguia enxergar. E depois eu comecei a usar o óculos e não precisava mais. Meu amigo fica lendo para mim. Já a Cristine tem miopia e astigmatismo. Era bem ruim, porque quando a professora escrevia na lousa, e eu sentava lá longe, lá no fundão, eu não conseguia ver. Aí, eu pedia para o amigo que estava na minha frente, falar para mim. Porque, senão, eu não conseguia ver o que estava escrito na lousa. E, gente, você imagina só o alívio que não é para uma criança depois que coloca o óculos, né? Eu que uso lente, eu sinto esse alívio todos os dias, a hora que eu coloco minha lente, eu falo, nossa, graças a Deus, agora eu estou enxergando tudo. Imagina só a diferença que não dá para uma criança, né, doutor? Que gostoso que deve ser, né? Verdade. As crianças, sim, parece que nasce de novo, né? É, é verdade. Com esse óculos novo aí, né? Enxergando. Porque a maior parte das vezes, elas nem sabem. Como a criança sempre enxergou mal, ela acha que aquilo é o normal. É o normal, né? Isso, ela vai perceber quando começa a enxergar bem, né? E você falou, né, do tablet, do celular, realmente parece mentira, né, falar uma coisa dessa, né? Que hoje em dia a vida está tão louca, tão corrida, que as crianças ficam ali brincando no tablet, no celular, a mãe não percebe, o pai também não. E aí, vai saber se tem algum probleminha ou não. Por quê? Porque o primeiro, a primeira, a gente pode dizer doença, que é dificuldade de enxergar, é a distância, doutor? Por isso que não percebe? É que normalmente, assim, quando está muito perto, tirando as crianças que têm muito grau, que é uma raridade, né? Geralmente são crianças que não têm o grau tão alto. Então, para perto não atrapalha tanto, né? A criança consegue fazer suas atividades. Ajusta. É, ela ajusta e consegue fazer suas atividades ali de perto, entre aspas, tranquilamente, né? Então, por isso que eu falei até anteriormente o negócio da escola, porque é quando ela vai começar, tem que usar a visão longe, né? Em casa, o que mais se percebe, assim, quando a criança vem em consulta, são os pais perceberem que ela está muito perto da televisão, principalmente. Ah, olha lá, gente, mais um sintoma importante. Porém, o que a gente vê hoje, as crianças estão muito menos ligadas à televisão do que aos eletrônicos, né? Principalmente tablet, celular. Está tudo na mão ali, né? Então, está muito perto, né? A mãe pode fazer alguma coisa em casa, algum teste de visão a longa distância, assim, para... Poder, pode. Ela pode pegar por letras do tamanho que ela enxerga, a mãe, a distância e compara, né? Tentar, entre aspas, fazer uma comparação com a criança. A criança tem que enxergar também. É. A criança, até os 7, 8 anos, é o desenvolvimento da visão. Então, até lá, ela até tem um pouco mais de dificuldade com o adulto, mesmo a criança que não tem grau, não tem nada. Nossa visão, ela vai se desenvolvendo até... Ela amadurece por volta dos 8 anos, né? Porém, não pode ser tão diferente uma visão de um adulto normal para uma criança normal, né? E os professores na escola também podem perceber, de acordo com essa criança, vai chegando, talvez, nas carteiras mais da frente da classe, alguma coisa assim? O que a gente percebe, assim, no dia a dia, as histórias, é o quê? A criança começa a perder o interesse pelo estudo. Como ela não enxerga, ela começa... Ah, ela não vê? É, então ela começa a perder o interesse, né? Primeiro... Ela não tenta, então, enxergar, ela abandona. Sim, tem alguns, assim, aqueles que são menos tímidos, né? Eles começam a fazer, igual na reportagem anterior falou, ele começa a perguntar para o colega do lado, o que está escrito e tal. Mas tem algumas crianças mais tímidas, ela vai se retraindo mais ainda e perdendo interesse pelo estudo, né? E pode trazer dor de cabeça, doutor, algum outro sintoma físico que a criança começa a reclamar? Sei lá, dor no rosto, dor na cabeça, dor até nos olhos mesmo, a gente forçar? Além dos sintomas de não estar enxergando, o mais comum é a dor de cabeça, né? Principalmente no final do dia, final do período escolar, assim, né? Que nem se a criança vai de manhã, no fim da manhã, porque ela passou o tempo todo forçando para conseguir enxergar, né? Então começa a ter um pouco de dor de cabeça, né? É uma criança que normalmente ela não vai acordar com dor de cabeça, nada, mas depois faz suas atividades que vai... Ela fica. É. Muito bem. Então, ó, a gente já sabe dos sintomas, né? Há dor de cabeça, mudou de lugar na escola, perdeu o interesse pelo estudo, perguntou para o amiguinho do lado o que está escrito, ou dentro de casa puxou a almofada para mais perto da televisão, Ah, a Mira, não estou enxergando mais a Mira. Olha, a Mira está magrinha? Está com problema de visão. Pode lá ver que teu filho não está enxergando direito. Então já começa a perceber. Agora nos próximos blocos a gente vai falar quais são as doenças que podem ter as crianças, as idades direitinho, com que idade tem que levar no oftalmo e tudo mais. E depois o acompanhamento, precisou usar óculos, quais são os cuidados que essa criança tem que ter. Então eu já volto para bater mais um papinho aqui, tá, doutor? Agora eu tenho mais uma convidada especial para conversar também, tá? Por quê? Porque esse mês aqui é o nosso mês, né? A gente pode tudo e as mulheres estão cada vez melhores, mais lindas, mais poderosas. E aqui eu tenho uma convidada maravilhosa que é a Isildinha. Tudo bom, querida? Tudo bom. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Você sabe que você é a nossa mulher inspiradora de hoje, né? É. Ó, que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. A Isildinha tá aqui, gente, pra bater um papo e inspirar a gente a poder cada vez mais, a não ter medo do dia a dia, a lutar pelo que a gente tem vontade de fazer. Por quê? Eu vou deixar você falar, tá? Eu juro que eu deixo. Tá bom. Mas a Isildinha, ela saiu de uma empresa sólida e ela apostou tudo em algo que ainda era instável. Posso dizer assim, Isildinha? Pode, pode dizer. Como é que foi isso? Eu trabalhava numa empresa sólida. Você era contratada? Isso. E fui pra uma empresa que tava nascendo, né? Mas por que eu fui? Porque tava faltando algo na minha vida profissional. Você sentia que precisava fazer mais alguma coisa? Eu senti que precisava mais alguma coisa. Você tava muito tempo nessa empresa anterior? Bastante tempo. E eu fui pra essa empresa que tava nascendo, era um embrião, embrião, tava nascendo. E aceitei o desafio. Eu fui com... Sem saber se dá certo. Sem saber se dá certo. Porque tudo que é algo novo, você não sabe se vai dar certo ou não. É uma experiência. Mas eu falei, eu vou, eu tenho coragem, porque nós mulheres temos, né? E falei, vou aceitar esse desafio. E aceitei. Hoje, eu sou realizada profissionalmente. Quanto tempo você tá nessa empresa? Nove anos. Já? Já faz tempo já de novo. Nove anos. E eu comecei, nós começamos do zero. Nada, não existia. Mas não é sua. Não é minha. Não é minha. Você também foi contratada nessa outra empresa. Também fui contratada. Entendi. Né? Fui a primeira funcionária. Olha, aham. E tô lá, estou lá até hoje. Que máximo. Né? Hoje, eu sou gerente de hotel geriátrico e pós-graduada em gerontologia. E antes era outra área que você trabalhava, agora era mais uma área? Outra área. Caramba. Não tinha nada a ver. Você mudou completamente, então? Mudei completamente. Em algum momento você teve medo, Isildi? Você teve insegurança? Você falou, meu Deus, e se não der certo, o que eu vou fazer? Não tive. Por quê? Eu mesma falava para mim, se não der certo, eu vou poder falar, eu tentei. Não deu certo, mas eu tentei. Uhum. Né? E eu tentei e consegui, né? Olha só. Que isso é muito bom. E o que você... A que você atribui esse conseguir? Fibra. Você tem que ter garra. Você tem que gostar do que você faz. Porque tudo que você faz e que você gosta é diferente. O acordar, a mira, de manhã e falava, ai, eu vou para o meu trabalho, vou fazer o que eu gosto. Uhum. As mulheres de casa sabem o que eu estou dizendo. Elas sabem. É verdade, é verdade. Então... É verdade. É o que eu sinto todo dia. Você não tem horário para você ir embora. Uhum. Não tem horário marcado. O que você está fazendo é prazeroso. Então, isso é muito importante na vida profissional. E essa empresa também apostou em você. Apostou. Então, quer dizer... Apostou. Né? Porque quando você começa alguma coisa, você também escolhe a D das pessoas que vão iniciar esse projeto junto com você, né? Com certeza. Eles acreditaram em mim. E hoje, é, acreditaram em você e você não deixou passar. Não deixei passar a oportunidade. E foi que foi. E foi que foi. E não me arrependi, porque hoje é um sucesso. Hoje, essa empresa, ela é referência em nível regional. Olha que maravilha. Né? E então, eu fico muito feliz por isso, né? E além, o que eu fiquei mais espantada foi, além de você começar numa empresa nova, você começar numa área nova. Uma área nova. Então, eu tive que rever... Aprendi tudo. Tive que rever os meus conceitos. Fiz cursos. Tanto é que hoje eu sou, né, pós-graduada em gerontologia. Parabéns. Que é minha área, né? Olha só. E deu muito certo. Muito bem. Não tive medo. Então, quem tá em casa, Zildinha? Aquela mulher que tá em casa, às vezes tá desempregada, ficou um tempo numa empresa, foi mandada embora, ou então não tem mais essa vontade, porque, né, eu não posso falar tesão. Falei. De acordar todo dia e ir pro trabalho e falou, nossa, Mira, não quero mais, tô desanimada, tenho vontade, mas tenho medo. Que dica você dá pra essa mulher? Lógico, ninguém vai sair por aí fazendo loucura e pisando onde não conhece, né? Com certeza você analisou pra onde você tava indo. Com certeza. Mas, pra quem precisa desse empurrãozinho, que dica você dá? Que incentivo você deixa? Não tenha medo. Não tenha medo de errar, né? Tudo que a gente faz, todo dia da gente, nós, é um aprendizado. Todo dia você vai aprender algo diferente, né? Não tenha medo, tenha garra, porque nós mulheres temos muita garra, né? Nós não temos medo. E se você fizer algo que você goste, com amor, com carinho, né? Eu até fico emocionada, né? Porque é pra se emocionar mesmo, né? Vocês vão vencer, vocês vão conseguir, como eu consegui. Esse é o nosso diferencial, é colocar o amor também. O amor. O que a gente faz, né? Porque a mulher põe, ela põe o amor, né? Por tudo que ela faz. Adorei conhecer você da mão aqui. Parabéns. Obrigada, viu? Adorei. Obrigada. E com certeza você foi uma muita inspiração pra muita gente que tem em casa. É o que eu digo, se a gente conseguir tocar em um coraçãozinho, em uma pessoa, a gente já fez nosso papel de hoje. Ótimo. Não é? Eu tenho certeza que a gente fez. Né? Eu sei, ó. É com você aí que eu tô falando. Obrigada, Isildinha. Tudo de bom pra você, tá? Eu que agradeço. E você também. Gente, vem cá comigo. Vem cá comigo. Tem coisa nova aqui no estúdio hoje. Ó que da hora. Hum, acordar, fazer um suquinho de laranja, uma limonadinha. Ô, coisa boa, hein? Agora a gente vai conhecer essa empresa aqui, ó. Lorencid. Dá só uma olhadinha. A Lorencid está há quase meio século no mercado, produzindo os melhores e mais potentes extratores de suco com qualidade e o melhor preço. Eles incluem acessórios para laranja e limão e também peneira e jarra. As suas partes são fáceis de montar e desmontar para facilitar sua utilização e também a sua limpeza. Ó, gente. Tô olhando de pertinho aí o que eu mostrei na matéria aí pra vocês, ó. E realmente ele é super facinho, ele é super prático. As peças são simples, ó. De você tirar, de você limpar. Não é? Que é o que a gente quer na vida da gente. Praticidade e coisa gostosa. Então você vai ligar agora no 173531 1200. 173531 1200. Pra conhecer a linha inteira. Ou então conhece agora daí, ó. Acessando o Lorencid.com. Nada mais saudável que um suquinho de frutas, né? Tudo natural. Muito bom. Então aproveite. Porque, olha, olha, Lorencid, você vai sentir a diferença no tempo. Aproveite. A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já, já. E hoje ainda tem mais assuntos sobre os óculos da criançada. E a gente vai falar sobre o micro-ondas. Você usa o micro-ondas aí na sua casa? Pois é. A gente vai aprender como usar direitinho pra não prejudicar a saúde. E também a limpar, tá? Que a gente gosta de tudo muito bem. E limpei. A gente já volta. E aí, galera? Já tô de volta. E agora você vai conferir junto comigo os prêmios do Saúde Cap dessa semana. Pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Olha só. O primeiro e o segundo prêmio tem um Onix Hat Joy em cada um deles. No terceiro prêmio tem um HB20 Comfort. E no quarto prêmio tem uma S10 Cabine Dupla. E mais os giros da sorte. Que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 18, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveite e concorra, tá? Vamos falar do micro-ondas agora? Seguinte, você usa micro-ondas aí na sua casa? Bastante? Ou não? Você detesta micro-ondas? Tem gente que é assim, né? Micro-ondas você ama ou você odeia, né? Não tem jeito. Mas tem muito mito de micro-ondas também. E micro-ondas explode, micro-ondas faz mal pra saúde. Não pode pôr coisa no micro-ondas. Outros pode pôr e outros só servem pra micro-ondas. Outros não pode pôr de jeito nenhum. Outro vai explodir seu micro-ondas. Vai queimar o micro-ondas. Enfim, vamos parar com esse negócio. Vamos explicar direitinho pra que serve o micro-ondas, o que pode e o que não pode. Mas, Bati, na internet tem alguns videozinhos que eu quero te mostrar antes aí pra gente ficar olhando aquilo daí que põe mais pulga na nossa orelha, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Gente, vocês viram isso? Mas também, né? Mas também vai botar lá a panela dentro do micro-ondas. Dona Maria. Não pode, Dona Maria. Vamos falar com o Paulo César. Ele é engenheiro elétrico e docente da UNORP. Não pode, né, Paulo? Não pode. Bem-vindo ao SBT e você, viu? Obrigada. Muito obrigada. Mas tem gente também que não tem o que fazer, né? Vai ficar botando fogo no micro-ondas lá no meio do mato? Não vai fazer isso também, viu? No seu micro-ondas. Use ele da maneira certa. Por isso que ele tá aqui bonitinho. Se usar da maneira certa não tem problema, não é? Não tem problema. O micro-ondas tá há 60 anos no mercado. Já tá bem, a tecnologia é bem avançada. Ele já tem dispositivos de segurança nele todo. Ele não liga se a porta estiver aberta. Ah, isso é uma boa, né? Ele tem proteções, né? Então, justamente por quê? Para que as micro-ondas não saiam de dentro do compartimento dele. Dentro da caixa dele. Vou te falar umas coisas que eu vou lembrando aqui. Claro. Tanto mito, né, gente? Tem aquele negócio de, ah, micro-ondas tá ligado lá, tá esquentando minha comidinha. Se eu ficar do lado, a radiação vai vir, vai pegar no meu corpo. Não vai pegar. Vou morrer. Se você tiver qualquer medo, é só você ficar longe dele. Mas não vai pegar em você. Muito mais fácil, né, gente? Ele tem proteções, fechadinho. Ele tem uma telinha aqui que vocês podem ver na frente, que é um dispositivo que protege. As micro-ondas não saem desse compartimento, tá? E quando você abre o micro-ondas, automaticamente ele é desligado. Certo. Essas micro-ondas, quando você interrompe a fonte de geração dela, ela automaticamente, ela para, tá? Ficando somente os efeitos do calor dentro do produto que está sendo aquecido. O que eu não posso colocar dentro do micro-ondas de jeito nenhum que vai dar M? Vai dar problema a objetos metálicos. É. O princípio de funcionamento dele foi baseado na tecnologia do radar. Então, o radar, as micro-ondas, os objetos metálicos, você manda micro-ondas e eles refletem essa micro-ondas, né? Se você colocar um objeto metálico aqui, ao invés dele provocar o efeito pelo qual ele foi criado, para agitar as moléculas de água e provocar o aquecimento, o metal vai refletir isso para o interior do micro-ondas e vai causar aquilo que a gente viu no vídeo. Objeto metálico. É explosão. Panela, tudo que tem alumínio, bandejinha de alumínio, papel alumínio não. Ah, papel alumínio é metal. Tem algumas embalagens que você abre a tampinha a parte de dentro, tem papel alumínio? Tem papel alumínio. Não. Prato com detalhe de douradinho? Também não. E douradinho também não? Também não. Nenhum douradinho, nenhum risquinho, nada? Também não. Você precisa certificar que aquele douradinho, ele não é metálico. Existem porcelanas que tem detalhes em prata e aquilo ali é um metal, então também não pode. Também não pode. É risco, é risco, é risco. Agora o plástico, madeira, porcelana só, o vidro. Isopor pode? Tem aquelas marmitinhas que vêm de isopor, né? É, não é indicado o isopor. Quando a gente tem vasilhas de plástico, o que a gente recomenda? Olhar aquele triângulo que tem do reciclável na embalagem de plástico, verificar se ali dentro dele tem o número 5. O número 5 já é um material que suporta a temperatura. Ah, ótimo. Olha aí, gente, que dica boa. Número 5. E aí, aqui eu posso colocar algum potinho de plástico tampado? Ou eu tenho que deixar ele meio tampado? Olha, qual é o princípio do micro-ondas? Elas incidem sobre as moléculas de água. A molécula de água se agita e produz o calor, tá? Então, todo o calor, ele vai expandir. Se tiver fechado, vai gerar uma pressão. Então, não deixe nada tampado, fechado hermeticamente. Totalmente. É, totalmente. Inclusive, se você for fazer, por exemplo, uma linguiça que tem uma pelinha fina e ela tá totalmente fechada, a gente recomenda que você fure, tá? A pinha de neném acontece muito. Ovo, tá? Se você for fazer um ovo, o ovo explode. Já viu o barulho? Isso. Mesmo que você quebre o ovo e coloque numa vasilha, fure a gema, porque senão ela vai explodir. Olha, muito bom. Então, tá bom. Fazendo tudo isso, não vai acontecer nada de errado. E qualquer problema com o micro-ondas que você perceba normal, tira da tomada e deixa ele sozinho. Não abra a porta. Mesmo que você perceber alguma coisa, algum faiscamento. Certo. Tira da tomada e deixe, como ele tá fechado, bem fechado, automaticamente, se tiver algum faiscamento, ele vai extinguir. Tá, e depois leva ele pra assistência técnica. Pra assistência técnica, tá bom? O uso adequado é seguro, tá? Percebeu danos no micro-ondas, leva na assistência técnica. É a forma mais segura de garantir a sua segurança. Muito bem. Tá bom? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, querida. Sucesso pra você. Daqui a pouco a gente vai falar como limpar o micro-ondas direitinho, tá? A Emília vai vir com umas dicas, ó, muito boas. É isso. Bom, né? Assim é bom, né? Usando certinho não dá problema, né, doutor? Agora aqui com o doutor eu tô conversando sobre as crianças que usam óculos, certo? Muito bem. A gente já falou no primeiro bloco quais são os sintomas, né? Que as crianças apresentam. É chegar mais perto da televisão, é ficar com dor de cabeça, né, doutor? Pra dar uma relembradinha. É lá na escola não ficar muito interessado pelo que a professora põe na lousa. Por quê? Porque as crianças não enxergam. Ok. Agora com que idade, doutor, pode acontecer da criança já começar a apresentar? Porque às vezes bebezinho, né, ainda não vai pra escola, já pode ter algum problema visual? Sim, pode ter. Criança desde que nasceu, ela pode ter algum problema visual. O que acontece, assim, né, hoje em dia, assim, já há muitos anos, é criança nasceu, o pediatra faz um teste, chama teste do olhinho. Pra ver se tem algum problema, principais problemas que são mais fáceis de detectar, no tese do olhinho, catarata congênita, né, e aquele, quando tem aquele reflexo que eles falam, ah, tá com olho de gato, que é reflexo branco, tem que tomar bastante cuidado por causa do retinoblastoma, que é um tumor que dá dentro do olho. Então, a primeira consulta com... Na verdade, a primeira consulta, teoricamente, é o pediatra que faz dentro da maternidade, que é o reflexo vermelho, que é o famoso teste do olhinho. A partir daí, o ideal é o quê? O pediatra viu, fez o teste, tá tudo normal, pelo menos com seis meses de idade, os pais levarem, né? O pediatra desconfiou de alguma coisa, daí ele já vai mandar aí, logo que sair da maternidade, ele já manda fazer o exame com o oftalmologista, né? Então, assim, muita gente fica perguntando, ah, quando levar, quando não levar? O que eu falo é assim, a partir do momento que a coisa estabilizou em casa, né, voltou da maternidade, os meus dias a gente sabe que é todo mundo querendo ver a criança e tal, a mãe tá aprendendo a amamentar e tal, passou essa fase aí que tá meio estabilizado... Já pode levar. Já levar pra fazer o exame. É bom pecar pelo excesso, né, doutor? É bom saber que não tem nada do que deixar pra depois. Então, a perguntinha aqui que chegou da nossa, que tá assistindo o programa, a nossa amiga Rita, ela falou o seguinte, meu filho usa óculos e ele tem sete meses. Não, não, ele já usa óculos, tem uns sete meses, né, não é que ele tem sete meses. E agora ele começou a reclamar muito de dor de cabeça. Será que requer um novo exame? Sim, a criança que usa óculos, o ideal, assim, pra toda criança, seria fazer exame a cada seis meses. Que a mudança da refração, ou seja, do grau e tudo na criança, ele é mais rápido que do adulto. Então, a cada seis meses fazer o exame. Principalmente se ele já usa óculos, né. Então, pode lá levar de novo, porque já faz sete meses que tá usando, então pode ser que já tenha mudado o grau de novo. Muito bem. E quais são, doutor, as outras doenças que uma criança pode ter? A miopia, que é o pra longe. Hoje, vai quando a criança já tá em idade escolar, por exemplo. São as chamadas ametropias, que consistem em três, basicamente, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Esse é o mais comum, não só na criança, como no adulto, né. A criança pode ter um glaucoma congênito, é mais raro, é bem mais raro, né, mas pode ter. Pode ter uma catarata congênita, pode ter o que eu falei antes, o retinoblastoma, que é o tumor mais comum no olho, é mais comum na criança do que no adulto, né. Basicamente esse, daí a criança pode já nascer também, algumas crianças podem nascer até com o olho torto, né, que é o famoso estrabismo. Sendo que o mais comum do estrabismo é começar a aparecer por volta dos 4, 5 anos, que é quando a criança usa mais a acomodação, começa a ler, ter mais interesse por livros, essas coisas. Já tem que levar também pra tratar. O estrabismo é importante sempre que aparecer, levar, porque o estrabismo pode ser sinal de algumas outras coisas, principalmente do que? Dificuldade de enxergar em um olho. Aquele olho que tem dificuldade, o outro olho ele não tem, muitas das vezes esse olho que tem dificuldade começa a entortar, por não conseguir enxergar bem, né. Então sempre que tiver estrabismo, levar a criança pro exame. Lembrando que até um ano de idade, a fixação do olhar da criança, ela pode ser um pouco perdida. Então simular como se fosse um estrabismo, né. Não é pra achar também tudo é estrabismo, né. Certo. Porém é bom levar pra fazer o exame e tirar dúvida, né. Muito bem. E no próximo bloco a gente vai saber se o filho precisou usar óculos, ok. Então quais são os cuidados que tem que tomar, como escolher esse óculos direitinho. E se você, papai e mamãe, já tem aí alguma doença, já tem uma miopia, já usa óculos, será que você tem que tomar mais cuidado com o seu filho? E também como é que a gente vai limpar o microondas, tá? Então sai daí. Já voltei e agora a gente vai conferir os prêmios do SPCAP pra essa semana. Você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região, confira comigo. No primeiro e no segundo prêmio, o Onix Hat Joy em cada um deles. No terceiro prêmio, tem um HB20 Comfort. E no quarto prêmio, tem uma S10 Cabine Dupla e mais os giros da sorte, que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de R$ 1.000,00 pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa R$ 10,00 e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 18, às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite, tá bom? E olha, a gente já falou, né, como que tem que usar o microondas aí corretamente e limpar o microondas corretamente, hein? É, às vezes coloca molho de tomate, espirra, ou então ele fica meio encardidinho, né? Ou com um cheiro meio estranho, cheiro de gordura, alguma coisa. Vamos lá, que a gente tem a solução pra tudo, hein? A Emília tá aqui, tudo bom, Emília? Tudo, Emília. Como vai? Tudo joia, bem-vinda. Obrigada. A Emília e seus produtos mágicos e baratinhos, isso que é o melhor, né? Pra deixar tudo limpinho dentro de casa. Tem algum segredo pra limpar o microondas, Emília? Tem, tem um segredo muito bom e que protege também, não vai destruir o seu microondas, né? Vem mais pra cá que o microondas tá tampando você. E vai higienizar ele. O que que você trouxe aqui? Bom, eu trouxe pra limpar a água, o limão e o vinagre. Vinagre? Isso. Vinagre não, detergente. Detergente, por nós? Que vinagre bonito. Que vinagre bonito. Amarelinho, né? Pronto, vinagre. Aí trouxe o paninho. Tá. E uma buchinha. E uma buchinha. Tá? Ó, ela cortou o tomate. O tomate. Olha que tomate bonito. Gente, tamo louca hoje, né? Tomate e vinagre. Esquece, tá? Isso aqui é limão. Esquece tudo, volta a fita. A gente não bebeu antes do programa. A gente tá sóbria. Isso aqui é limão. Isso aqui é detergente. Ah, Mira Filizola, louca. Então, Mira, é o seguinte. Pra limpar o microondas, primeiro verifica se está fora da tomada. Muito bem. Né? Tá fora da tomada e você vai colocar um recipiente. Uma xícara mais ou menos de água. Isso é pra limpar a parte interna? Interna. Você vai colocar duas a três fatias de limão, tá? Dentro da água. Vou colocar. Pode colocar. Correto? Aí você coloca dentro do microondas. Posso colocar? Pode. Você abre o microondas. Coloca aí dentro. Sem tampa, tá? Sem tampa. Isso. Recipiente de vidro. Isso. Água com... Com o limão. Só? E mais nada. Posso fechar? Pode fechar. Aí você coloca por cinco minutos. Tá. Então vamos lá. Aqui ele tá desligado, né gente? Mas aí na sua casa você vai colocar cinco minutos. Cinco minutos. Vai ligar. O que vai acontecer? O vapor da água com o limão, Mira, ele vai amolecer a sujeirinha que tá dentro do seu microondas. Olha que legal, gente. Então tá, deu cinco minutos. Deu cinco minutos. Tira da tomada, abre o microondas, tira a vasilha. Pega com o paninho que vai tá quente. Isso. Tirou. Aí, gente, nós vamos... Na tua casa você pega uma outra vasilha, tá? Aqui eu vou usar essa mesma. Então eu vou tirar o limão. Na tua casa você vai pegar uma outra vasilha, vai colocar um litro de água. Um litro de água? É. Vamos pôr meia, uma colher de café de detergente. Daquela bem pequenininha. Metade dessa aqui, ó. Oito gotinhas. É que aqui a gente não tinha o vidro, tá? Mais ou menos um litro de água, oito gotinhas de detergente. Certo. Tá? Fez essa solução? Aí você pega a bucha do lado amarelo. Não pode ser do lado verde, porque vai estragar seu microondas, tá? Então, umedece. Nessa água não é... Só água com detergente. Só. E não é pra fazer espuma, tá, gente? Não precisa da espuma. Não fez. Aí, olha, tá dando pra ver? Vem, limpa toda a lateral, passa por tudo, incha água novamente nessa água. Só água com detergente? Só água com detergente. Porque ela já fez, gente. Vem pra cá. Você tira... Fica aqui de ladinho. Todas as peças do micro. Isso. E vai higienizar ele todinho por dentro. Ela já fez, ela já fez antes, a água com o limão. Você que ligou a TV agora, ela tá passando agora a água com detergente só, porque antes ela pôs a água com duas rodelas de limão por cinco minutos, deixou ligado no microondas. Derreteu a sujeira, é isso? Isso. E agora essa água com detergente... Por isso que agora é facinho só com água com detergente e sai tudo. É facinho. Então tá. Limpou, correto? Você vai pegar um pano limpo, tá? Bem limpinho e vai enxugar. Enxugou. Todinho por dentro, bem enxugadinho. Perfeito. Né? Pá, segura aí, Mira, que ele tá andando. Segura aí, fica aqui atrás. Segura aí que ele tá andando. Pronto. Secou. Esse pano você não vai reutilizar, tá? Pra lavar, pra enxugar um prato, nada. Você vai levar ele pra lavanderia e vai lavar. Por quê? Porque aqui tá cheio de bactérias. Então, vamos pôr pra lavanderia. Por dentro já tá limpinho. Por dentro tá limpinho. Se você quer tirar o odor, se você esquentou uma carne e ficou com aquele cheirinho forte aí dentro, é simples, você pega um pires, coloca uma colher de bicarbonato de sódio e coloca aqui dentro, fecha a portinha e deixa. Pronto. Pronto. Bicarbonato é super baratinho, gente. Deixa de um dia pro outro, deixa meia hora ou até a próxima vez que você for usar. Ele vai... Ele tira totalmente o odor do micro-ondas. Olha que maravilha. Que coisa facinha. Facinha. Bom, gente, limão você tem aí. Tudo que tem aí. Detergente você tem aí. Gotinha de detergente. Gotinha. Bicarbonato, custa nem cinco reais. Dois reais. Não é isso, né? Doi noventa e nove o saquinho. Doi noventa e nove o saquinho. Isso. Tem um monte de coisa, né? Você viu? Limão é ótimo, né? E não precisa de muita coisa. Lembrando que não é pra fazer espuma, né, Mira, dentro do micro-ondas. Sim, é só um pouquinho. Porque você já esquentou, já soltou a gordura, depois é só pra dar uma limpadinha, tá bom? Muito bem. Amém, vou fazer. Um beijo. Beijo. Obrigada, minha vida. Viu, querida? Valeu. Vamos lá, vamos falar com o doutor. Vamos falar com o doutor. Doutor, uma criança precisou usar óculos, tá em casa, tá com óculos lá e não tá conseguindo se ajustar com óculos. Tá estranhando o óculos, tá machucando, não gostei. Mãe, tira o óculos. Não, não quero usar óculos. Tem alguma dica, alguma técnica, alguma coisa que essa mãe possa fazer? Pra criança se adaptar melhor? Ou tem alguma coisa errada com óculos? Normalmente, quando a criança não está acostumada com óculos, é porque tem alguma coisa errada. Ou o grau, né, que foi passado não tá adequado, ou o grau adequado, mas foi feito, confeccionada a lente errada, ou outra coisa que também acontece é isso. Ah, tá machucando o nariz, tá machucando atrás da orelha, o quê? O modelo não tá adequado para a criança, né? Porque uma criança que enxerga mal, na hora que ela põe um óculos, ela percebe que tá enxergando melhor, a criança não vai querer tirar, né? Entendi. Se ela tem um benefício, pra que ela vai querer ficar pior? Então, não é a lente, é a armação. É, algumas vezes a armação, mas pode ser a lente, que nem aquilo que eu falei, pode ter sido confeccionada errada a lente, foi prescrito o óculos tudo certinho, foi mandar fazer, confeccionar errado. Ou também pode acontecer, né, de a prescrição estar errada, né? Voltar no oftalmo, então, é o mais indicado. Mais indicado. Muito bem. E tem uma perguntinha aqui da Rose, de Severine. A Rose, um beijo pra você, muito obrigada, viu? Ela diz assim, meu filho quando está assistindo TV, fica com o olho meio fechado. Será que ele tem algum problema de vista? Então, isso... Será que ele fica assim? Isso é mais comum nas crianças miúpes, principalmente, né? Esse é um sinal, assim, até bem comum da criança com miopia, que não, ainda não passou no oftalmologista, ou que já está usando óculos, mas o óculos está fraco, né? É mais comum da gente ver as crianças que têm miopia, assim, né? Que fica assim, fechando o olho. É bom ela... É bom refazer o exame, ou se nunca fez, fazer pela primeira vez, né? Hum, entendi. E mais uma perguntinha, que foi o que eu disse no outro bloco. Se o pai ou a mãe já tem algum problema visual, a criança pode ter, doutor? As chances são maiores? O pai tem que se preocupar um pouco a mais do que uma família que não tem? As chances são levemente maiores, né? Principalmente, assim, aumenta um pouco mais a chance aqueles pais e mães que têm altos graus. Considerado alto grau, é acima de 4 graus, né? Outras doenças, principalmente glaucoma, né? Tem uma herança familiar muito maior. Aí tem outras doenças da retina, retinose, são mais raras. Também tem uma incidência maior familiar. Das mais comuns, a que tem incidência maior familiar é o glaucoma. Então tem que ficar ligadinho. Bom, enfim. Perceber... O bom é, antes de perceber qualquer coisa, já levar ao oftalmo, né? Esse é o ideal. O oftalmologista é igual o médico clínico, pediatra, né? Tudo. É o quê? É check-up anual e na criança semestral, né? Perfeito. Doutor, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado a você. Foi ótimo o nosso bate-papo. Espero que... É a mesma coisa que eu falei pra ela ali. Se a gente alcançou uma pessoa ali que já despertou, falou, puxa, acho que meu filho pode estar precisando de óculos, a gente já fez nosso papel, né? Obrigado. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado a você. E eu tenho um recadinho aí pra você de casa, ó. Você já conhece a Casa das Linhas? É, é uma loja super tradicional aqui na nossa região, né? E ela tá com promoções incríveis nesse mês aqui e o Mário vai mostrar pra gente. Oi, gente. Tudo bem? Tô aqui na Casa das Linhas e esse mês de março é o mês do Barbante Barroco. E a gente vai mostrar pra vocês grandes promoções. Dá só uma olhada. Tem o Barbante Barroco Multicolor de 400 gramas de R$ 32,90 por apenas R$ 24,90. O de 200 gramas de R$ 18,90 por apenas R$ 13,90. Tem o Barroco Decore, dá uma olhada. De R$ 19,90 por apenas R$ 16,90. Tem os fios de malha de 1 quilo, com cores lisas, mescladas e estampadas. Só R$ 14,90. Tem também a lã, é a Lã Club. Ela tá de 40 gramas, de R$ 3,90. E tem também agora a parte de tecidos. Dá só uma olhada. Tem o tecido xadrez pra você bordar a R$ 27,90 um metro. E pra gente fechar, tem a chita. Sim, tem esse tecido chita pra você a R$ 9,90 um metro. E ainda você pode fazer estampas legais. Olha só esse conjuntinho que você pode fazer pros seus filhos. Vem aqui na Casa das Linhas, no Calçadão da Marechal e também na Saudades em Birigui. Aproveita. Vem que tá cheio de promoção legal. Obrigada, Mário. Viu só como é bom comprar na Casa das Linhas? A tradicional loja de armarinhos de Arassatuba e toda a região. Então vai lá, não perde mais tempo não. Fica no Calçadão da Marechal Deodoro, no 1, 2, 5, bem no centro de Arassatuba, ok? E você pensa que eu esqueci, mas eu não esqueci não da nossa caneca. Ah, é que eu fico quietinha pra ver se você prestou atenção no programa. Ó, a frase do dia é fique de olho. E a nossa ganhadora, olha que linda, é a Jane da Silva Oliveira. Jane, beijinho pra você. Obrigada, viu? Ah, tava fora do ar? Então vamos voltar aqui, vamos ver. Que eu fiz uma graça aqui. Voltar aqui pra dar um beijinho na Jane. Eu fiz assim, ó, Jane. Um beijinho pra você, tá? Ela é de Birigui. Parabéns por hoje. Parabéns por ter acertado a frase. A produção vai entrar em contato com você aí, tá? E a caneca chega na sua casa. Um beijo. E um beijo pra todo mundo que tentou aí, né? Mas toda semana tem. Então é só ficar ligadinho que você chega lá, tá bom? Gente, obrigada pela companhia. Espero ter ajudado mais um pouquinho. Amanhã tem mais SBT e você a partir do meio de 15, ó. Um beijo grande. Curta a sua tarde. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.